Olá pessoal, eu sou a Arara e este é o meu amigo Boto Rosa. Estamos aqui para apresentar alguns pontos característicos da Amazônia e os problemas que estamos passando. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, ocupa mais da metade do território brasileiro e ainda alcança parte de mais 7 países vizinhos. Na floresta Amazônica está concentrada uma grande biodiversidade de fauna e de flora e este bioma está pedindo socorro. Por exemplo, eu estou prestes a subir do mapa pela caça ilegal da minha espécie. Estou em extinção. As futuras gerações me terão como uma linda semente. A floresta tem uma importância muito grande para todo o nosso planeta e está sendo ameaçada. E, como isso, colocando em risco a vida dos outros seres vivos. A floresta está localizada em uma região onde está concentrada a maior parte da água potável do planeta. Eu conheço muito bem essas águas. A floresta purifica o ar, tirando dele o gás carbônico que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, diminuindo os efeitos das mudanças climáticas. A vegetação libera toneladas de água para a atmosfera pela evapotranspiração. Parte dessa água cai aqui mesmo na forma de chuva. Ah, outra parte é transportada para outras regiões pelas correntes de ar, chovendo e abastecendo rios e outras cidades em outras regiões da América do Sul. É, e muitas dessas regiões são agrícolas ou áreas de pastagem. Muitas ações do homem podem trazer o desequilíbrio a esse mega ecossistema. Poxa! Caraca! Triste isso! Não, não, índio, não quer que destrua a natureza. Fale com isso! É isso, gente. O planeta está pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro. Socorro! A vida está ameaçada. Você pode conversar sobre o assunto. Pode se juntar aos outros. Agir com mais consciência. Ter atitude. Fale, grite, denuncie. Somos todos um só. A Amazônia é você. Você é a Amazônia. Sem miséria, no cuidado com a terra. Pois é sério, pois é sério. Para que não covarde a Amazônia. A preocupação é sincera. Pois é sério, pois é sério. Para que não covarde os animais e as plantas. Estamos em uma mão na de preservar. É pra colorar mais que qualquer tempo. A fauna é a flora. Precisa de comer. Não podemos hidratar mais qualquer coisa. Sem miséria, sem miséria. Com cuidado com a terra. Sem miséria, sem miséria, no cuidado com a terra. Sem miséria, sem miséria, no cuidado com a terra.